Uma coisa é certa, os processos felizmente para nós ficam escritos e haverá muitos magistrados que um dia hão de sentir muita vergonha de terem assinado determinados acórdons, eles, os seus filhos e os seus netos. Como citaram, como aconteceu no tempo do nazismo, como aconteceu no tempo do nazismo. E eu recordo muitas vezes, doutora, que depois da Segunda Guerra Mundial, acho que um filme desses que eu vi, acho que foi o julgamento de Nuremberg, se não estou em crer, há um indivíduo que era magistrado e que é condenado à prisão perpétua por ter condenado uma série de pessoas e vira-se para o colega que agora o condenava e disse, ó doutor, eu peço desculpa, eu não sabia que o holocausto tinha assumido esta dimensão. E o juiz virou-se para ele e disse, pois, só assumiu quando uma pessoa como o senhor, juiz que tinha a possibilidade de defender os inocentes e os injustiçados, condenou à morte pessoas que sabiam estarem inocentes. É disto que eu falo, doutora, é só de justiça e de independência. Aí está. Peço para quem se inscreva no canal e, por favor, partilhe o vídeo com amigos e familiares, deixe o seu like e, por que não, também o seu comentário. Obrigado por ter feito isso. Até lá. Tchau.